Vem cá vocês duas, vocês tão vendo esse buraco? O que é isso, hein, maninha? É a fossa daqui de casa Eca! Vocês tem que ficar uma semana sem defecar É o que, maninha? Uma semana sem cagar, é? Aham! Vocês tão cega, é? Que quanto mais vocês cagam, mais deixa a fossa E a gente vai ficar entupida, é? Aham! E não pague de louca não, viu? Que uma de vocês fizeram cocô Porque acabou de descer um toletinho de bosta Eu acho que foi eu, mãe Eu comi um feijãozinho hoje com tripa Tá explicado, viu, nega? Ei, Britney, bora ver, viu? Ah, pois é grave, meu amor Entupida que eu não vou ficar, viu? Filhas, eu tô falando sério Se isso aqui encher, a gente tá lascados Mãe, não tem problema, não Se a fossa encher, a gente bota choque pra resolver o problema Oxe, por que eu? Se é tu que tá com o estitino solto Oxe